Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 em outras áreas também. Sim, com certeza. Quanto tempo tem? Já tem um ano, um ano e pouco. Legal, né? O Beco do Som, um ano. O Cultura em Ação começou agora, não começou. É que o Cultura em Ação tem apoio e incentivo da Secretaria de Cultura onde eu trabalho, da Prefeitura de Paulinho. E estamos divulgando isso daí. Mas você sabe que a música é sempre a minha vida, né? Sim, sim, cara. Eu nasci criado aqui em Paulinho, influência dos meus avós, meu avô materno Marcelino Petrobon, maestro Marcelino Petrobon, que é uma escola aqui, que era meu avô. Esse Marcelino, ele me ensinou a tocar, ensinou música mesmo, ler partitura, ou rona e tal. Então eu, com sete, oito anos, eu ia aprender com ele lá. E aí eu comecei, eu falei, pô, eu quero tocar trompete. Ele tocava banda de coreto, né? Aí ele falou, não, você é grandão, você vai tocar a tuba. Eu falei, nossa. Acabou de dar a resposta. Aí ele falou assim, não, então eu vou tocar Bombardino. O Bombardino, pra quem não sabe, é uma tuba menor, um pouco. Pô, 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 tá a mesma coisa. Eu fui lá. Mas até eu chegar no Bombardino, eu tive que passar várias, 60 lições do Bona. O Bona é tá, 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 tá. Porque na música, o ritmo é super importante, né? E aí, naquela época era assim, se eu não chegar, eu falava, eu quero tocar saxofone. Tá, já dava saxofone, não sei. Não. Não, 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 não. Aí eu fui no Bombardino, até fiz umas lições. Aí ele falou, tá bom, então você quer o trompete, quer? Cadê o trompete? Aí eu comecei a fazer, cheguei no dogo disco. Aí um dia, eu cheguei duas semanas com o trompete e falei, pô, olha o que eu tirei. Ó o parado. Mudou mais aulas pra mim. Caralho. E assim, encerrou minhas aulas com o meu avô. Era assim e deu um corte. Era assim. E aí eu já comecei a me interessar por violão, minha irmã tinha um violão, que meu pai havia apontado pra ela. E um Janine, que se chama Caetano, o violão. É. Pra estar com meu sobrinho, o Vinícius. E esse violão... Desistou. Eu espero, sim. Enquanto tava comigo, ele tava bem coisinho. E aí, eu peguei esse violão e começava, já queria ganhar alguma coisa. Minha irmã nunca teve ciúmes, sempre deixou eu tocar e tal. E assim, o meu pai também já tocava. Meu pai, ele gostou de violão. Ele passou os primeiros acordes. E o meu avô paterno, que é do meu pai, Armando Miller. Armando Miller era o nome do zoológico. Meu avô cuidava dos bichos do zoológico, do jacaré e tal. E ele era Ruth. Meu avô era, sabe, grandão que nem eu. Assim, eu tenho o porte do meu avô, entendeu? Do meu avô paterno, do Armando Miller. E ele era uma pessoa incrível, cara. Ele cantava os alemões e o Paulinho tocava. Por anjinha onde eu moro vai ficar abandonar. Por anjinha onde eu... Cara, então eu sempre criava ali, né, cara. Vendo aquilo. E meu pai também sempre gostou e sempre tocou as músicas. Inclusive, o meu pai, quando ele completou 80 anos, eu já tava com o estúdio da Prefeitura. Eu pude gravar um CD pra ele com as músicas que ele gostava. E eu fiz os arranjos. Ele cantou. Então, pelo meio do estúdio, ele cantou. E aí, eu fiz umas 500 cópias e dei pra ele de CD. Naquela época tinha um CD, né. E aí, ele presenteou a galera no aniversário de 80 anos. Aí, ele dava o toque. Que da hora! Então, pra ele foi assim. E pra mim também uma realização, né. Meu pai já é falecido, a minha mãe também. Em que era? Em que era? Em que era? Em 2011. Em 2011. Em 2011. Era de 31, cara. Em 2011, ele completou 80 anos. E aí, bom, voltando lá atrás. Aí, meu pai começou a ensinar o Dom Maior. Eu sou o Dom Sétimo e tal. Só o Dom Sétimo. E eu fui pegando aquilo ali. E aí, já com uns 10, 11 anos, eu tenho um primo, o Oswaldo Petrovão, que mora por aqui, o Dalton. E ele tocava na missa. E aí, ele falou, bom, vou levar você pra tocar na missa comigo. E aí, levou. Eu tocava as músicas da igreja. Assim, acompanhava de um jeito. Mas já com os acordes, já vendo como é que funcionava a harmonia e tal. E assim, fui desenvolvendo. E aí, meu pai falou, pô, menino gosta, hein? Eu vou colocar ele pra estudar. E colocou ele no Conservatório Carlos Gomes. E lá, eu conheci um professor chamado Milton Lunes. E foi muito importante, porque eu comecei a estudar com ele. E aí, ele falou, não, vou te dar aula particular. Aí, meu pai e minha mãe levavam eu pra fazer aula no sábado de manhã. Iam fazer compra no Eldorado, que tinha um antigo Eldorado, um supermercado. Inclusive, pegou o futebol e tal. E aí, eles deixavam eu lá fazendo aula. Era um clássico. Então, era aquela coisa. Tinha uma banquetinha. Tinha banquetinha, você tinha que ficar na posição clássica. Levanta o pulso. O pulso é elevado. Esconde o polegar e tal. E o grandão com o dedão. Esconde o polegar e tal. E ali, eu fui desenvolvendo pra aprender um pouco o clássico. Mas eu... Cara... Com 10, 11 anos, eu ouvi o Rocker on the Clock, do Bill Halley. One kick, three, a clock of the ball. Falei, cara, que isso, cara. Tocou coração. Aquela guitarra limpa, aquele solo rápido. Caramba, que isso, cara. Onde vem isso aí? Aí, pô, é isso que eu quero. E ficava... Naquela época, era assim, tinha um gravador, que era da minha irmã também. Um gravadorzinho assim portátil. E aí, você ficava na frente do rádio. A hora que tocava, você punha o rec gravado, entendeu? E aí, no meio do som, o locutor falava. Pô, cara. E aí, era aquela coisa. A gente... E tinha que ser assim. Tinha música. Músicas do Raul Seixo, por exemplo. Quando começou, em 73, o Raul lançou as músicas Ouvita. Aquelas músicas, né? E aí, você ouvia um trecho e falava, nossa. Começava a copiar. Aí, quem espera tocar de novo. E aí, eu falava. Pô, aqui... Eu não conseguia. Eu vou inventar alguma coisa. Põe. 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 Ou Milton Lunes, lá. Acho que eu não vou muito ficar aqui não. Sabe? Porque eu teria que ficar treinando, lendo as partitulas e tal. Aí, eu já comecei a comprar revistinha . E resolvi montar uma banda. Só que, com 15 anos, naquela época, não é do que nem hoje. A galera, hoje em dia, para trabalhar é mais complicado. A minha mãe falava. Ó, você vai trabalhar ou no banco... Onde você quer trabalhar, você escolhe, 15 anos, carteira registrada, fui trabalhando no Bradesco, sofri barbaridade, eu fiz caca de minhas cartas, meu Deus do céu, estourava a conta do negro lá, aí eu quase bebe com devido aqui e falava, nossa, que isso, e o gerente dando paulada, o cara quase contou revólver pra mim, pai, fiquei seis meses ali e me deu as contas, subi Muxinha Avenida Zé Paulina ali, aí veio a rescisão, eu peguei a grana, falei pro meu pai, pai, eu vou comprar uma guitarra, já montava uma banda, já vim 15 anos, aí eu fui e comprei uma Supersonic da Giannini, vermelha e preta, de um amigo do meu pai, Zezinho Rossi de Barão, cara, eu lembro que o cheiro daquela guitarra, quando eu abri assim, eu falei, meu Deus, olha pesada aquela guitarra, Stratosônia, Stratocaster é o modelo, né, mas ela se chamava Supersonic, é o modelo Stratocaster, vermelha, só que, pô, não tinha onde ligar, cara, eu tinha ligado um 3 em 1 velho que eu tinha lá lá em casa, Jorado, CCE, veio, cara, não funcionou mais nada, só tinha um Cluck assim, cara, um P10, eu pá, no P10, aquele som nas caixas, vermelho, latindo, assim, não sei o que é, distorção, já, aí, cara, eu queria uma moto, eu tinha uma mobilete, mas não era, era chamar Max Motovir, uma motinha de 49 cilindrada, e no muito choro, meu pai me deu, e a polícia pegou, deu problema pra caramba, aí, o que acontece, cara, eu peguei a motinha, cara, cara, tinha um amplificador, um Clu Reverber, Janine, Fernando, ele tocava contrabaixo no Tarantos, Tarantos, nós é uma banda, depois nós vamos chegar aí, aí, cara, puta Clu Reverber, assim, Janine, valvulado, as válvulas ficavam em pé, assim, elas ficavam assim, elas ficavam assim, tá, aí, beleza, fui lá, falei, cara, esse amplificador, aí, ah, mas quando você quer? Ah, cara, eu sei lá, quando eu quero na época, depois eu não tenho, né, olha, tem uma mobilete, vamos fazer um negócio? Vamos, pega bem a mobilete pro carro, peguei um do trinador, aí, aí eu pude botar na banda, cara, aí eu pude botar, é, pô, tinha até Reverber, cara, ó, True Reverber, é, True Reverber, ele tinha dois Pem-todo, assim, é, 6LC GC, chama a válvula, e ela ficava em pé, então, de vez em quando você tava tocando, ela azulava e caía, cara, você tinha que parar, esperar esfriar e fechar de novo lá, era, era coisa bem, bem assim, bom, enfim, vamos montar uma banda, chamei um tal de Silvio, que era um amigo que tocava violão, Silvio, vamos montar uma banda? Vamos, ah, quem que é o baterista? Tem um Adeilton, ele toca um pouco, mas ele não tem bateria, fomos no Porfírio, cara, pegamos as coisas da fanfarra, uma caixa, um bumbo lá, daquele bum, 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 montamos uma bateria, meu pai fez as ferragens, fininhas, assim, montamos uma bateria, encrovisada, chamava Nosso Som, fomos tocar no Porfírio, cara, aí, ó, cheguei lá, toquei, sabe, dos Beatles, cara, comecei a cantar lá, o cara fazendo o back vocal e a minha, tinha uma tal de Beth que cantou a minha, uma, uma música da, ah, eu não vou lembrar agora, sometimes I wonder where they, não, não, é, essa música aí, a minha cantou lá, a gente fez, tá, pá, ficou tudo mundo bom, aí, no outro dia, cara, pô, você me falou, que gostoso, cara, a galera bateu palma, pô, que gostoso pra cara, sentiu aquela energia, mas, ó, antes disso, a minha irmã estudava no Porfírio e teve um festival estudantil e ela me levou pra tocar no Porfírio e eu tocava chocado, tipo, tch, 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 eles cantavam e eu tocando chocado, já deu pra sentir como é que era, sabe, a energia da galera ali, porra, cara, foi isso que eu quero, né, cara, já foi 13, 14 anos, 13 anos, aí com 15 eu montei a banda, aí 16 eu falei, 16 anos eu tinha entrado, saí do Bradesco, mas não vai ficar sem trabalhar não, trabalho no Bamerindos, caraca, no Bamerindos, no Bamerindos eu fiquei 7 anos, cara, aí entrei no Bamerindos, e que ano? Ah, 82, 83, aí, cara, entrei no Bamerindos, velho, comecei, falei, pô, aí aprendi a trabalhar, já, o cheque, aquelas coisas, já comecei a desenrolar mais, né, pintou um encontro Bamerindiano, que era em Curitiba, cara, e aí era negócio de esporte, sabe, tipo, Olimpíadas, e o gerente, tipo, eu sabia que eu tocava, eu tocava nas festinhas lá, à tarde, na hora que a gente cavava o expediente, né, você não acabou não, vou levar você no ensaio dos anos, cara, aí eu levou, eu lá no campus, cara, virou tocando, falou, ó, vou levar você de animador pra Curitiba, cara, isso aí em 1982, cara, em 1982, levou eu pra Curitiba, foi um setembro, fiquei 15 dias lá só tocando violão, pô, era de menor, cara, eu tinha 16 anos, cara, entendeu? A galera tudo de maior já, tudo marmanjo, eu, molecão, cara, vixi, nossa, aí participei de um, de um, tipo, batalha, qual é a música, essas coisas, sabe, o cara toca música, eu, é, você tá, eu acertei, ganhei ponto pra equipe, foi legal, entendeu? Aí, conheci muitos músicos, muita galera que tocava ali também, e fiz amizade, então isso aí já foi um incentivo grande, quando eu voltei, eu falei, vou montar uma banda pra valer, aí tinha os amigos, né, e tinha o Arley e o Carlos, Carlos Alberto, o Norio da assim, o Carlão, que eu vim de São Paulo e tal, aí eu falei, ô, vamos montar uma banda, vamos, ah, então, eu tenho a guitarra, tenho o contrabaixo, e o contrabaixo, aí nós fomos atrás do contrabaixo, Snake, e o cara era canhoto, velho, né, de ver que a escola era, o Arley, vamos comprar uma bateria do seu Maidana, uma bateria Saema, vermelha, o cara era canhoto, de ver que a bateria, cara, falou, só eu sou direito de violão, E aí, rapaz, eu tava lá no banco, eu descia, eu almoçava, tipo, das 11h ao meio-dia e meio, eu almoçava, das 11h ao meio-dia, meio-dia eu descia na casa do Arley, que era ali na rua, na subida da Disneyland ali, sabe, naquela rua, eu entrava ali, no fundo da casa ali, ele montou a bateria, a gente ensaiava ali, e eu passava e falava assim, ó, we were rock, pum, 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 aí ele ficava treinando, ó, agora essa aqui, pá, 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 e fui passando, porque eu também sabia mais ou menos o que eu sabia, eu fui passando pra ele, e ele, só que era, ele tocava o contrário, cara, era uma coisa de louca, aí nós começamos a ensaiar lá, e ali aparecia um beco, cara, aí nós falamos, pô, como vai chamar nossa banda? Beco. Aí, nossa banda era o Beco, cara. Isso aí em 83, eu lembro que no Natal de 83, a gente começou, a gente tocou no Natal e no Réveillon na casa do Carlos, que morava ali na Malha das Dores, e a galera curtiu, e foi, nossa, mas antes disso, cara, olha só, tem mais um lance, eu fui tocar no colégio, que eu estudava no Mascarenha, e a professora falou assim, quem quer apresentar alguma coisa no 7 de setembro? Pô, você toca violão, né, Maurício? Eu toco. Você não quer apresentar alguma coisa? Eu toco. Aí fomos lá, cara. Viram, andou piranga, toda a escola, agora o aluno Maurício vai cantar uma música, eu pego o violão, pego o lá menor, assim, ó. Caminhando e cantando e c... Cantei inteira, cara, sabe? Como dizer que não falei das flores. Galera, bateu palma. Pô, cara, pena ditadura, meu amigo. Isso aí era 78, 79, e eu lá cantando isso daí. Aí, o professor, sorte que o diretor, o diretor chamava Paulo, eu acho que ele era meio subversivo também, ele não gostava da ditadura, ele veio de Deus, parabéns, me abraçou, falei, pô, oi, cara. Mas eu nem sabia o que era ditadura, não tava nem aí, você entendeu, cara? Então, era que coisa loucura que a gente fazia, poderia ter me dado mal. Sim, sim, não, mas... Pô, é, é por causa da ditadura, cara. Eu não tava na casa dele. Sim, é. Pai, família inteira. Pô, foi mágico. Aí, a gente, a banda Beco tem que fazer uma estreia. Ontem a gente estreou no casamento da minha irmã, da Mara. Ela casou e foi em Betel, no clube de Betel, a gente montou o equipamento. Ah, aí eu sei. Aquela igrejinha ali. Peraí. Aí, pô, esse equipamento aí não dá, aquele só vai tocar só com esse... Cara, pro reverber, você tocava, caía a válvula, cara, mas não vou tocar com isso aí. Aí, o meu primo Dal tinha uma Snake vermelha linda, cara, ele vendeu pra mim, junto com um Giannini, um Tremendão 3, quem não sabe o Tremendão, é um cabelo desse tamanho assim, um cabeçote valvulado, uma caixa com quatro falantes de doze. Pô, tá. É, cara, valvulado. Aquilo ali eu falo com cê, era uma delícia. Bom, e aí, falam, ó, mas e aí o baixo e a voz, eu não vou ligar. Pô, vamos juntar uma grana e tal, papapá. Eu trabalho no banco, peguei uma graninha lá, falei, vamos fazer um crediário, a gente compra. Pai, você não leva a gente aonde? No inaugurado Shopping Guatemi, cara. Aí, nós fomos numa loja lá, que eu não lembro agora o nome, e compramos um Palmer, cara. O Palmer também, era um cabeçote e ele tinha Fraser Flanger nele e uma caixa com quatro falantes. Então, de um lado o Palmer e do outro lado o Giannini. Bom, tá uma banda, cara. E compramos umas luzes, microfone, cara. Nossa. Corda. Nossa. Fervia a corda, cara. Do contrabaixo, ó, a corda tá ruim, tirava, fervia, bichava, passava óleo e punha de novo. É, cara. Nessa época, nessa época, não tinha instrumento importado, cara. Era só Giannini, Snake, entendeu? Não tinha instrumento importado. A importação liberou em 90, cara. Por incrível que pareça com o Collor, né? Por incrível que pareça, foi ele que liberou, cara. Que da hora, né? É. Mas, assim, e eu não votei nele, sempre fui contra. Mas, enfim. Aí, a gente começou a fazer show. Ah, vamos fazer o Arley, que era o Batera. Ele começou a divulgar a banda. Então, começou a trazer patrocínio nas lojas, na Tosca, na outra loja ali. E fazia cartazes. E, nesses cartazes, a gente divulgava o Paulinense. Conversamos com o Paulinense. O cara do Paulinense falou assim, ó. Vocês fazem o baile aqui e a gente divide, meio a meio. O que entrar, a gente tem uma urna. Aí, o cara pagava a entrada, punha lá na urna. No fim, rachava o que dava e dava a nossa parte. É, amor. Aí, começamos a fazer baile do avesso, baile dos anos 60, baile do óculos escuro. Dos anos 60, eu entrei de moto, cara. Então, com uma lambreta. Era uma espelha. Mas, cara, o lance que um dos problemas, cara, é que, assim, eu estudei, eu fiz curso. Eu sou formado em letras, né? Então, eu fui português e inglês. Mas, naquela época, o meu inglês, cara, era o maior de seis, cara. Era o maior de seis, cara. Então, eu cantava Beatles, cantava do meu jeito, cara. E a gente tacava o pau. Algumas coisas saíam mais ou menos, outras nada a ver. E aí, a gente conheceu o Raul Seixas. Começamos a tocar muito o Raul Seixas. A gente, inclusive, ficamos com essa marca. O pessoal só toca o Raul Seixas. E a gente tocava tudo que o Raul, quando a gente começou a ouvir, pô, desde o Sábio Chinês até o Guita e tudo do Raul, entendeu? O 37, todas as músicas, assim, foi muito emblemático pra gente. A gente tocava muito isso daí. E Rolling Stones e Beatles, daquele jeito, né? Mas, lembrava bem. Dá uma boa chacoalhada. Dá uma chacoalhada. É, no Paulinense, uma vez, cara, eu lembro que teve um mágico que foi lá e fez as magias e tal, e ele sumia. Era um buraco que tinha no palco, entendeu? E aí, os caras deixaram o buraco lá e taparam mais ou menos. Pô, uma lição tocando ali, cara, divina. Eu pisei, cara, sumiu, cara. Cara, eu fiquei com a perna, no outro dia tava roxa aqui, ó. Aí, fizemos um show, eu tava citando aqui antes, no backstage, a gente fez um show na Ródia, vários shows na Ródia, tem um clube ali na Ródia, e saía briga e tal, cara. O pessoal, eu lembro desse dia que a gente tava tocando ali e um cara jogou o copo de cerveja na cabeça do outro, um da Ródia, um do de Paulinho, os caras começaram a quebrar o pau e tava vindo pro lado do palco. E eu tava cantando a música do Raul. Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus, tô vendo tudo esquisito, o que que é com vocês? Bom, e aí eu fazia assim, cara, pra impulsar os caras, entendeu? É, maluco, mulher. Igual o Edson, né? É, maluco, mulher. Outra vez, eu tava tocando lá, nesse mesmo lugar, e assim, era que nem aqui, assim, era que tinha uma cortina, sabe? E eu batei ela aqui, né, uma canhota ainda, né? E tocando, pá, 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 dali a pouco quebrou o banquinho, o banquinho, aquele pé, assim, ó, quebrou essa parte aqui de trás. O cara fez de um, caiu, cara, entrou pra cortina e sumiu, cara, ele sumiu. Eu tava tocando, parou o som na batera, olhei, cadê o batera? Só vinha a cortina balançando, assim, cara, ele caiu pra trás. Aí tu voltou, tá tudo errado, cara. Mas é só uma piada, isso aí na época do Beco, né? Que da hora. É, e tem história pra contar, rapaz. Aí depois, o que acontece? Durou uns dois, três anos o Beco, nessa loucura, a gente tocando, ia pra Cosmópolis, com equipamento dentro do ônibus, cara. Pegava uma... Só que daí a gente, os conhecidos ETs, a gente chamava, era uns amplificadores pequenininhos, assim, ó, ciclotron e tal. Na época tinha os Acerworks, que vieram depois dos Acerworks. Era Janine mesmo. Assim, ó, tal. E a gente pegava aquilo lá, punha no ônibus com os pedestais, violão, guitarra e tal, e ia pra Cosmópolis tocar. Nós tocamos no Grêmio lá, a gente ajudou a cobrir o Grêmio de Cosmópolis. Tocamos no Casco, no Casquinho, em vários shows. E ali, eu conheci vários músicos, cara. Nossa, muita gente boa. O Mano Floyd, o Patinho, o que a gente perdeu agora há pouco tempo, o Paulinho Tavano, um grande músico, cara, de Artur Nogueira. Fantástico músico de Cosmópolis, Artur Nogueira ali. E, assim, fiz vários contatos, porque eu estudei na Escola de Comércio, mas eu repetia o ano que estudei lá. Eu ia só tocar, eu ia lá e ia pra praça tocar, entendeu? No ano seguinte... E pra, praça de Cosmópolis, você lembra o nome? O quê? Qual praça que era? Ah, na do Casco, ali na praça... Você que tá assistindo, se você lembra de algum episódio desse, comenta aí pra gente. Rodrigo, Rodrigo de Preto. Aí, aquela praça grande ali, tem os dois clubes, tem o Cascão e o Casquinho, então nós tocavamos os dois. Ali eu aprendi a tocar o Pink Floyd, o The Wall, vi o cara tocando, falei, pô, é assim... Aí o cara me apresentou com o Floyd Briname, me apresentou, foi, Wish You Were Here, e eu fui me apaixonando por Pink Floyd, aquela coisa. E Beatles também tem uma história muito interessante, que eu, primeira vez que eu ouvi Samson, cara, eu pirei, velho. Falei, nossa, que isso? Aí comecei a ir a fundo em Beatles, sabe? Queen, sempre gostei. Eu lembro do show do Queen, o primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil foi em 80, cara. A gente foi em 80. Eu era meninão, eu tava na minha casa, eles escutavam no rádio, eles tocando em São Paulo, o primeiro show que eles fizeram. Aí eu saía no quintal, e eu falava, nossa, eu queria estar lá, cara. Eu era muito grande, eu não sabia. Fui em vários shows, mas esse aí eu não fui, porque eu era muito novo. Então, quer dizer, baixar pelo rock'n'roll, pela música, é uma coisa legal. E o Beco chegou a gravar disco? Sim, nós gravamos três músicas em Campinas, no estúdio, mas assim, era em rolo, e foi, se perdeu. Eu devo ter alguma coisa em casa lá, mas assim, era bem cru, entendeu? Porque foi uma coisa, era tudo junto, não era que nem hoje, que é separado. E o cara gravava na fita de rolo, naquela época lá, né? E depois, a banda via, porque o que aconteceu? Porque acabou assim, acabou essa fase, porque eu fui servir de exército, fui servir de quartel. E o Carlos foi junto, no mesmo ano. Então, nós servimos juntos, lá a gente formou um grupo também. Tinha um outro cara, que era baterista, chamava Erlei também. Não, porque ela ia montando. Caralho! E então, nós tocamos no dia das mãos. Não, não é? Tocamos no dia das mães. Aí, era legal, porque o pessoal pegava aquele caminhão do exército e vinha buscar as coisas aqui em casa. Aí, parava aquele caminhãozão do exército, todo mundo louco, que isso aí? Aí, pegava os tremendão, os autentrificadores, pinha tudo no caminhão e tocamos no exército. Eu tenho foto de tudo isso, tudo registrado e tal. E aí, foi um período fantástico. O exército foi uma coisa que eu não queria ir, depois, assim, não me arrependo, porque eu aprendi muita coisa ali, conviver com as pessoas da mesma idade. a hierarquia, todas essas... Eu lembro que eu estava tocando, aliás, eu estava tirando uma guarda, você ficava com o fuzil lá, né? Na guarda e tal. Aí, eu vi, o oficial do dia vinha, cara, o cojipinho. Eu falei, nossa, ele veio, desceu, penente. Penente? Pois não. Seu soldado Miller? Sim, senhor. Você que canta a música MDC da minha vida, do Raul Seixas, sou eu. Canta pra mim ouvir. Porra, velho. Aí, eu peguei o fuzil assim, cara. Tu és o grande amor da minha... Cantei inteira, cara. Tá ligado? Cantei inteira, acabou ali. Muito obrigado, soldado. Bom trabalho. Caralho. Caralho. Você acredita isso, cara? Que da hora. Show particular. É, pô. Foram assim. Acústico, né? Que da hora. Eu vi a live. Que da hora. Porque, cara, naquela época era difícil, as coisas não eram que nem hoje, sabe? Pra você ter acesso às mídias, mesmo às letras de música. É o MDC da minha vida, tem uma história incrível, assim, eu num fusquinha do meu tio, o Donizete Milho, o Deftão, foi um super parceiro, super incentivador na minha carreira também. Certo. Ele, a gente andava no fusquinha dele, um dia ele pôs a fita cassete e tocou essa música. Eu falei, pô, 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 de novo. Aí eu ouvi umas quatro, cinco vezes. No outro dia eu tive que ir pra Mugimirim pelo banco, que era contínuo, fui de ônibus, cara, e fui com uma canetinha escrevendo, lembrando da letra. Então tinha coisa que nem era da letra, eu pus lá pra poder cantar. Ah, cara, na outra semana eu já tava na banda ver que eu cantando o MDC na minha vida, entendeu? Então era assim que funcionava. Não era, tinha as viruas, revistinhas, era muita coisa, você pôs uns acordes, depois você ia ver que não tinha nada a ver com a minha moça. Era um processo mais árduo, né? Era, era. Mas era árduo, mas era assim, mas também a recompensa era melhor, você se sentia mais recompensado, porque era aquela coisa, hoje em dia você, você pode ver, rapaz, eu acho, eu adoro a tecnologia, adoro toda essa novidade e tal, mas por exemplo, hoje em dia, você vai gravar uma música, você não pode gravar a música inteira e pôr lá, porque o joguinho não vai ouvir, cara, ele só ouve um trecho, aí já pega e passa pra outro, porque tem muita coisa, cara, muita diversidade, aí o cara já vê aquilo ali, então, essa semana eu gravei um, por exemplo, o episódio dessa semana foi com o Simon Lear, um grande amigo músico de Campinas, da Old Sheve, e ele aí falou, ele aí, pô, ele gravou uma música com o Leo Jaime, o cara do Bicni Cavadão, fez um grande trabalho, assim, durante a pandemia, lançou, cara, ele tá perguntando, sabe por quê? Pô, que que porra da vida pra esses videozinhos ruins, cara, não é por nada, não tem nada contra, mas, velho, pô, quer dizer, muita coisa boa tá sendo desvalorizada por coisa que não tem valor, cara, e a gente também é culpado disso, porque eu também vejo vídeo ruim, e acho que eu saio, entendeu? mas é uma coisa, eu não sei onde vai dar isso aí, cara, vocês mais jovens, vocês devem ter mais uma outra visão do que a minha visão, entendeu? cara, eu acho que isso daí, do meu ponto de vista, a gente tá falando de uma educação cultural, vamos dizer assim, tá ligado? Não sei se você pode chamar uma pessoa que tem uma outra visão de cultura de sem educação, tá ligado? Porque tudo é cultura, vamos dizer assim, é que eu acho que pras pessoas que absorvem isso, é um pouco diferente, né, meu, tipo assim, hoje o que eles tratam como cultura é mais fácil de absorver, entendi, né, de certa forma, é um pouco embaçado, já discuti isso. A gente já falou disso aqui também, Maurício, nesse sentido, porque assim, a forma de consumo das pessoas mudou, né? A gente já usou muito, antes, a gente sentava, botava o discão lá, e ouvia inteiro, e ouvia de cabo a lado. Na minha época, os jovens da minha época, nós nos reuníamos na casa de alguém, ó, o The Game do Queen, cara, colocava no começo, vamos ouvir outro lado? Outro lado, e todo mundo ouvindo, ó, Supertramp, cara, o Paris, vamos ouvir? Pá, era duplo, cara, ó, me arrepia, ó, cara, tu ouvia os quatro, os quatro lados, cara, o Dreamer, nossa, coisa linda, cara, aí pra ouvir de novo, tinha que ouvir inteiro, não era essa coisa, ah, não, vou pular, nossa, vai riscar o disco, cara, deixa rodar, entendeu? Então, era isso, cara, era outra concepção, acho, da maneira de chegar, sabe, a coisa até você. Mas assim, a gente tem que aceitar a novidade, eu acho que o novo, ele vem pra melhorar, entendeu? É, eu acho que, tipo assim, ó, o que você falou, de uma parte do que você viveu, resumidamente, nossa, tem muita história, meu, é muito, é pesado demais, assim, é totalmente diferente, né, do que a gente passou, mas se a gente colocar, tá ligado, tipo assim, vamos pôr numa linha, assim, ó, é praticamente a mesma coisa, com situações diferentes, personagens diferentes, a gente aprendeu, se eu quiser te cortar, um pouco sobre a hierarquia, principalmente, vamos supor, na cultura, um pouco com o Peter, tá ligado? Porque o Peter já é da sua geração, ele trabalha comigo lá, que viveu paralelamente com você, só que uma outra cena, sim, da dança, do hip hop, do hip hop, do Willis e tal, então, cara, a gente sempre respeitou isso, a gente, vamos supor, na nossa época, a gente não entendia muito isso, tá ligado? Tipo, ah, roqueiro, pá, não sei o que tem, hoje a gente vê que a gente tem que pagar falta, tá ligado? Cara, mas olha só, sabe uma coisa que às vezes me preocupa? O lixo digital, é, é, o tipo, cara, quantas picapes, quantos aparelhos de som, que já não tem mais serventia, cara, fitas cassetes, cara, aquele monte de VHS, é, pô, o aparelho de vídeo, cara, o VHS era tudo pra gente, a gente punha um filme, você ia na locadora, alocava, ficava assim, ó, o filme era ruim, cara, pegou, meu amigo, assiste, cara, se dinense, vão assistir, vão pegar e vamos assistir, e punha lá no, no, no videocassete, entendeu? E punha pra frente, pra trás, ô, que legal, mas era isso, e isso aí tá tudo, já tá, é um lixo digital, já foi embora, a gente gravava, é, que passava na TV, pro videocassete, é, hoje em dia, isso aí tá tudo descartado, bom, podemos continuar então, com a história, aí, saindo do quartel do exército, olha só, eu, cara, eu fui um, um soldado assim, bem, assim, direito ali, sabe, o tanto que eu trabalhei na tipografia, eu rodava provas pros alunos, e tal, e aí, quando eu saí, eu voltei pro banco, o banco recolheu meu imposto e tal, enquanto eu tava no exército, porque ele não mandou embora, então eu voltei pro banco, pro Santander, o Banerindos, aí, é, nem podia, aí o sargento que era lá, veio me chamar pra voltar pro exército, eu não quero ir lá, não, não, o meu tempo ali já deu, não, o meu tempo já deu, eu já entendi, de Campinas no banco me chamar, cara, e aí eu falei, não, não, aí continuei tocando e estudando, aí comecei, enveredar pelo lado do MPB, o Beto Guedes, os mineiros, sabe, Milton Nascimento, Flávio Venturini, o Sarro Rodrigues e Guarapira, e aí eu comecei, enveredar pra esse lado, Caetano Veloso, o Tropicalista, Gilberto Gil, tem uma galera toda de Minas? Tem uma galera de Minas, chamado Rock Rural, eles faziam o Sarro Rodrigues e Guarapira, entendeu? O Flávio Venturini, do Terço, que teve a banda Terço, depois eles formaram aquela, tinha um outro nome, não vou lembrar, bom, daqui a pouco eu lembro, aí, tinha os mineiros, e tinha os MPB, os Tropicalistas, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, eu comecei a me enterrar de tudo isso daí, cara, e até de Bossa Nova, até do Toquinho e Vinícius, Tom Jobini e tal, e comecei a estudar, mas o violão mais clássico, mais assim, apegado e tal, e achei legal aquilo ali também, e aí, eu comecei a querer dar aula, eu falei, pô, se eu não conheci mesmo, eu vou dar aula, cara, aí comecei com um aluninho particular ali em casa e tal, e saí do banco, entrei na prefeitura, só que eu fui trabalhando no almoxerifado, eu lembro que eu chegava sete, quinze pra sete, eu tinha que acordar, sete, quinze, eu bati o cartão, e chegava lá aquele cheiro de madeira, do almoxerifado, aquelas coisas, ah, os negros vinha com requisição, e pega isso, e pega pneu, e pega não sei o que, e eu fazia essa requisição, e pá, aí, falei, putz, tinha um concurso lá, eu fui trabalhando no hospital, na recepção, cara, horrível, velho, colocaram eu, cara, pra fazer, trabalhar no laboratório, pegavam as fezes da galera, o xixi lá, e tinha que levar, essa hora você pensou, melhor no exercício, cara, fui trabalhar lá, peguei cocô da galera o dia inteiro, aí cheguei, o meu sal, e uma imobrinha, amassadinha, falei, não, para, sai fora, aí falei, não, cheguei pro, cheguei pro, diretor do hospital, falei, doutor, eu não quero mais trabalhar aqui não, ah, não, 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 aí voltei para o almoxerifado, suave, suave, tranquilo, conheci toda a galera, fumava uns picadão, aprendi a rolar picadão ali, cara, fiquei expert, cara, esse fumo de corda, nossa, eu picava um picadão lindo, fazia uns, nossa, fazia uns picadão, coisa mais linda, beleza, com a galera ali, os veinhos ali, tal, aí, cara, entrou, na época entrou um prefeito, o Pavan Junior, e tinha uma assessora dele, isso que ano, isso aí, 88, é, 88, aí o que acontece, isso aí, cara, gostei, isso aí, cara, eu sou bom, aí o seguinte, tem um cara chamado Olavo Nascimento, ele já é aposentado, e o Olavo, na época, eu namorava uma menina, que fazia coral com o Olavo, que dava aula na prefeitura, que tinha vindo de São Paulo, de Campinas, e dava aula ali, e aí a minha namorada falou, vamos lá para você conhecer o Olavo, aí, o aniversário dele, você não quer tocar umas músicas lá, pô, bora, peguei o violão, cantei, quando voa o condor, com o céu, vou de trás, traz nas ao sonho, com o céu, vou de trás, voa o condor, é, o sol do Montenegro, né, cara, pá, pô, ele curtiu para caramba, cantando parabéns e tal, beleza, aí conheci o Olavo e tal, aí eu passava lá antes de ir para o trampo, baquei um papinho com ele, meninão, eu tinha 20 anos, cara, aí, ele fez aniversário, ele fez 40 anos nessa época, aí beleza, aí eu estou lá no bicho alifado, entra a moça que era assessora do prefeito, com o Olavo, era a mãe do Olavo, cara, aí ela me viu lá e falou assim, ó, não sei que estava tocando o Olavo, é, ah, você não queria ir dar aula lá com ela? eu não queria ir lá, quero, putz, como que eu quero, eu que eu mais quero, eu que eu mais quero, aí, cara, na outra semana o prefeito me transferiu, pô, para o departamento de música, na época, era na, onde é, o antigo museu ali, tá ligado, perto da igrejinha velha ali, casinha velha ali, já era ser arte? não, não, era oficina de música, aí, dali, demorou uns duas semanas, nós mudamos lá para trás do Mascarenhas, atrás do fundo da biblioteca, então, a frente era a biblioteca e no fundo era a oficina de música, ali, levava o piano, levei uns cinco, seis violões velhos, tudo aqueles violões com caixinha de maçã, tá ligado, aquelas madeirinhas de maçãs e ruim, para caralho do violão, cara, e era aquilo ali que tinha, eu falei, não, é aqui, eu trazia os meus, já comecei a comprar, eu já tinha uma guitarra, levava minha guitarra, tinha um pianinho, nossa, o pianinho me desafinado, eu evitava umas notas lá, e comecei a dar aula, e ali, cara, eu dava aula para três, quatro grupos ao mesmo tempo, então, aqui eu dava aula para um, aqui para outro, aqui para outro, ele dava lá, 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 um, sei lá, preta pretinha ali e tal, sacou? E o, como é que chama, os caras, a galera tinha um ensaio, de mim, fica do limão, meu limoeiro, o limão, meu limoeiro aqui, o caminhão e cantando ali, e tal, mas eu lembro da, então, beleza, beleza, então, tá bom, aí, ia nessa, cara, então, tinha três níveis ali, dava aula, e à noite, eu ficava lá, cara, não ia embora, não, eu ficava ensaiando, eu chegava lá para a galera, os melhores, falava, pô, você toca para baixo, vão tocar comigo, eu chegava à noite, ficava ensaiando, tinha uma sala lá, tinha um estúdio improvisado, encheu de pôster do Queen, do Kiss, de todo mundo lá, dos Iron Maiden, pá, e pau na jaca, e aí a gente sabe, e ali, eu fiz um, um outro grupo, cara, só que, ao mesmo, em paralelo, eu montei um grupo, pessoal de Cosmópolis, chamava No Avesso, com o Patinho, a gente fez um Remember Raul, fizemos vários shows, eu montei o Sabor de Maria, Sabor de Maria, para quem entender, e aí, fizemos em Campinas, era eu, o Renato, e o Roberto, que era da Unicamp, e saímos, iam tocar em Arara, Estambaú, o Leme, show, e fazia show para todo lado, 019, geral, mas só que é o seguinte, eu tinha uma carava, uma carava, 73, câmbio em cima, três marchas, câmbio em longo, transformada a álcool, bebia mais do que cantor de rock americano, velho, aí ela pegava ela, aí ela parava, só que o que a gente ganhava, ela não dava nem para gasolina, tem dia que ia acabar para gasolina, ainda ficava na morra, tinha que ir atrás de um posto, e aquela loucura, cara, então era aventura, que legal, e aí também eu comecei em paralelo, também comecei a tocar sozinho, e eu pegava e fazia umas empreitadas, assim, meu pai levava eu na rodoviária em Campinas, eu ia para um paro, para Jaguariúna, em bares lá, e chegava, cara, era uma coisa assim, não é que nem é hoje, rapaz, hoje você sabe onde você vai, você sabe o que você vai encontrar, o que você vai, então o cara ligava para mim, ó, você toca, toca, eu tenho um bar aqui, meu nome é Magrão, venho aqui no bar do Magrão, aqui em, aqui em Amparo, você desce da rodoviária, e vai uns 200 metros, à esquerda, ah, beleza, ia, cara, pegava um monte, eu ia, metia o louco, eu saia daqui, tipo na sexta, tocava sexta à noite, dormia no hotel lá, no, como é que chama, Hotel Berardo, era Berardo o nome do hotel, não era Beraldo, era Berardo, dormia no hotel lá, e no outro dia, tocava no sábado, ficava o dia inteiro lá, tocava no sábado à noite, esperava amanhecer, pegava o ônibus, ia para Campinas, e Campinas para Paulina, chegava em casa, depois do café da manhã, entendeu, e fazia isso aí, cara, não foi poucas vezes não, foi várias vezes, mas aí, eu entrava muito, eu era novo, solteiro e tal, então era outra, que é muita coisa que favorecia, nessa época, esse gás todo que a gente tem, quando é novo e tal, e bom, enfim, aí, dessa empreitada, deixa eu cortar você, dessa empreitada, você lembra de algum episódio, engraçado, que você possa citar para a gente, dessas loucuras, dessas viagens loucas? Sim, cara, tem várias, uma vez eu estava tocando, e um cara começou a querer, tirar eu, sabe, o bar cheio, cara, as menininhas ali, e o cara aqui, sabe assim, eu estou tocando, e se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça coluída, o meu novo real life, eu estou tão lindo, porém bem mais perigoso, eu aprendi a ficar quieto, e começar tudo de novo, o que eu quero, eu vou conseguir, cara, chegando na cara, assim, o cara, ele entendeu, vai deixar a bola, vai deixar a bola, entendeu, e teve, teve vários fatos, cara, teve, eu dormindo no quarto, e um rapaz lá, querendo levar uma Coca-Cola, para mim, eu falei, não, peraí, velho, umas coisas bem, bem estranhas, coisas da estrada, entendeu, da estrada, não, tem uma aí, que eu vou falar para vocês, cara, é cinematográfica, eu com a minha, aí eu tinha um Opala, branco, de comandora, quatro, quatro portas, 77, Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio, cara, ele ficava em cima, bancamos, Lúcio Flávio, poxa, vamos lá para o Amparo, vou com ele, cara, fui, cheguei lá, toquei, em cima as meninas, as meninas, você não dá a camão para a gente, a gente mora ali no, como chama ali, entre Amparo e Pedreira, tem uma cidadezinha ali, não, não, não sei nem eu falar, você dá uma carona para a gente? Tô, claro, vamos lá, pode vir na frente, pá, cara, na beira do rio, assim, na beira do rio, assim, capa a bandeja da frente, do pneu do Opala, trifogão, assim, nossa, cara, encostando, as meninas, o que aconteceu? eu falei, tem problema, tem problema, aí elas desceram, cara, passou um fusca, já parou, elas entraram no fusca, frio, 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 julho, frio, na beira do rio, eu comi o Opala, cheio de equipamento de som, tendo que dar aula no sábado de manhã, isso era sexta noite, eu tinha que dar aula no sábado de manhã na minha casa, não tinha celular, cara, e aí? Aí o Maurício pega e sai, sem blusa, cara, atravessa o rio, assim, naquelas pontinhas que tem, uma passarelazinha, um orelhão lá, eu a cobrar, liguei, a minha mãe, hum, o meu irmão tá chamando, hum, ô mãe, nossa, o carro quebrou aqui, eu vou ter que ficar aqui, viu, a hora que os caras chegarem amanhã, você avisa eles, ah, tá bom, ah, mas e agora? Ah, mãe, fazer o que, né? Ah, se cuida aí, tá bom, mãe, te amo, te amo, Deus te abençoe, eu vou ter que ficar aqui, voltei pro carro, velho, comecei a escrever uma letra lá, e tal, e aí, eu tirei a capa do violão, cara, comecei a enfiar a capa aqui, ó, e, ó, eu lembro que eu deitado assim, ó, no carro, passava o caminho, cara, eu fiquei até amanhã, de manhã cedo, de manhã cedo, eu fui até o bar que eu havia tocado, falei, chegou um cara lá, ele, ah, peraí, tem um amigo que tem um ferro velho, levou até o ferro velho, pegou a peça, veio lá com o cara, cara, o que eu ganhei, eu deixei ali, esse bobeado, tive que pôr dinheiro em cima, entendeu, mas era tudo por amor à música, cara, a música sempre, sempre teve acima, entendeu, então, e é até hoje assim, entendeu, eu acho que, a, a, a música tem um poder, cara, o poder da música é uma coisa incrível, cara, a música é tão poderosa, se todos, se todo mundo tivesse essa consciência, do poder que a música tem, e tivesse a mesma consciência, o mundo não estaria do jeito que está hoje, entendeu, porque o poder que a música tem é uma coisa incrível, cara, sabe, então, assim, eu nunca abandonei a música, e ela também nunca me abandonou, sabe, então, eu acho que é, e aí o que acontece, bom, esse é o primeiro, esse parque de contê-tores, né, aí, o tempo foi passando, entrei na prefeitura, comecei a dar ala, comecei a, 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 a criar grupos ali, aí, aí tinha as apresentações que nós fazíamos, montei vários grupos, cara, já estamos em 90? já estamos em 90, em 90, comecei a montar os grupos ali, e, e assim, é, que os encontros, né, que a gente fazia na Câmara, Municipal, graças a, ao poder público, eles punham lá, montavam equipamento, contratavam o som, o Edson, o Edson, sei lá, a galera, Sandrinho, né, Sandrinho, ou outras pessoas vinham lá e colocavam o som, eu punha os alunos pra tocar, cantava as músicas na época, um Paralama, estava fazendo sucesso na época, cantava outras músicas, e daí no final a gente sempre tinha a banda, aí eu montei a banda Canápia, Canápia por causa da Napa, né, cara, e tinha o Rodrigão, e tinha o Rodrigão, o André Rodrigo, que morava aqui na rua aqui atrás, o Rodrigo morava aqui do lado, André Rodrigo de Oliveira, o Rodrigão, não sei se já ouviu falar, filho do Pedrinho Bom Rapaz, o Rodrigo Pessoa, né, o Rodrigo Pessoa, o Rodrigo Pessoa, o Rodrigo Pessoa, eu, eu, teve uma época que, eu, 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 nos anos 90, descentralizou um pouco, ó, a oficina de música, aí eu tinha uma DT, preta, e eu pegava o violão, põe-a nas costas, ia nas escolas, ver quem tinha interesse em tocar, entendeu, olha só, aí eu fui lá no, lá no, 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 não, ali, como chama aquele bar, ali, Monte Alegre, lá em cima, lá, o Flora, eu peguei a moto, e lá no Flora, tinha uma galerinha que gostava de violão, e juntava, e quem tava no meio, o Rodrigo Pessoa, aí ele cantava, calo pé, nossa, o cara aí gostava, na época era aquela música assim, estou apaixonado, ele cantava, ele cantava, cantava, gostava, e aí eu tive contato com ele, falei, pô, esse menino, ele tenta bem, cara, né, aí começamos a trocar umas figurinhas, ele foi lá aprender comigo, lá no, no, no Searte, me ajudava também, no fim, montamos uma dupla, tocamos vários eventos aí, e aí, a gente formou o Canapia, mas ele, era Canapia, porque a gente, na visão, né, e aí, tínhamos, eu, eu, o, tudo certo aí? Sim, sim. Eu, o Rodrigo Pessoa, o Fabio Barreto, na guitarra, Alan Merré, na outra guitarra, nessa época eu tocava contrabaixo, na Canapia, o Ronaldo Simões, depois o Eliseu na bateria, entendeu? E o Newton Junior no teclado, essa banda, cara, a gente fez bastante coisa, chegamos a participar de festivais, Ronaldo, o que colocou? Ronaldo Simões, ele formou várias bandas, chegaram a gravar disco? Em 2000, eu gravei, mas só que daí não era o Ronaldo, era o Eliseu, eu gravei, o Eliseu brabo, É, o Eliseu, não, começou comigo lá, então eu dei aula pra toda essa galera, eles são mais novos que eu, então, eu pude dar aula e chamar pra tocar comigo, entendeu? E aí, em 2000, a gente gravou no Piranha, um estúdio chamado Piranhas, aqui no Guará, e nós estamos gravando lá, e gravamos um EP com seis músicas minhas, e, só que o Rodrigo já não foi, o Rodrigo já estava com outra vibe e tal, e eu que acabei sendo vocal e baixista, né, nessa época, e fizemos esse disco, foi bem legal, a gente conseguiu divulgar bem o trabalho, e, em 95, 96, eu comecei a tocar no Ponto de Encontro, Ponto de Encontro era um bar super... Ah, não, não, peraí, então, vamos voltar mais um pouquinho, em 90 e pouco, tinha os bares Bora Bora, Papaleguas, ou a Geline, na Geline nós tocávamos à tarde, no domingo à tarde, lá, muito Pink Floyd, e era banda assim, tipo, com a canápia, ou, pegavam outra galera e tocavam, entendeu? E, íamos, tinha o Ailton Fernandes, tocou comigo baixo, baterista, teve o Anderson Sterling, Osteca tocou comigo bastante tempo, Ostequinha, então, tem vários, vários personagens, assim, que tocaram junto comigo, sabe? E, e aí, tocavamos, assim, em bares, o Bora Bora era um bar super frequentado, o Bora Bora fica na, na 9 de julho, ali onde hoje em dia é o, o Rota 66, entendeu? e ali lotava, cara, era uma, o Papa Léguas, era um bar que ficava ali, né, do lado do, 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 na esquina, perto da Pio 12, ali, Zé Paulino, com a Pio 12, sabe? Eu lembro do Papa Léguas. O Papa Léguas, o Papa Léguas, cara, nós tocávamos ali, era do meu amigo Helder e do Marcelo Gritti, e acho que tem mais um sócio, que eu, infelizmente, não lembro. Bom, enfim, tocávamos ali, um dia eu lembro que eu tava tocando ali, e tinha, e tinha Stalos, eu tocava na Stalos também. Aí, cara, era uma competição, tinha um recutado de Renato no teclado, eu, o Esteca, o Esteca, o baixista, acho que era o Itão, e, eu na guitarra, cara, era um puta som alto, cara, e a gente arregaçando ali, cara, e, pô, era um bar, cara, era pra ficar ali, a gente achava que ele tava no Rock in Rio, tá ligado? Nossa, era milhão, era milhão. Aí, eu lembro que teve um fato engraçado, que eu cheguei pro cara, esse cara chegou lá, entrou assim, o cara chegava pra falar com a gente assim, tanto alto que era esse som. Aí, eu falei assim pra ele, tá bom o som? Ele falou assim, tá, pra quem tá lá na Stalos, lá tá bom, na praça do Rotary, lá tá bom, tá ótimo, quem tá lá tá perfeito. Caralho. Tá alto. Mas eu tava alto. E aí, então, e aí foram esses bares que eu toquei, e aí chegando no ponto de encontro, em 97. Segura essa história, vamos contar depois do nosso intervalinho. Ok, ok, vamos. Ponto de encontro. É isso, galera. Daqui a pouco a gente já volta, geral. É isso, valeu. É isso. Show. Acorda do ponto que a gente parou? Sim. Ponto de encontro. Dei pocada. Eita, cara. Só geral, a gente tá retornando rapidamente, porque demorou pra caraca pra fazer as transferências dos arquivos. Foi pesado, mas rolou um somzinho. Fiquem ligados, vai ter extra aí do Maurício. Que extra, hein? Que extra. Mas é isso, a gente tava falando do ponto de encontro. Sim, eu comecei a tocar em 97, no ponto de encontro, e eu, o Rodrigo Pessoa, também participou, depois o Fábio Barreto tocou guitarra comigo lá, e foram, acho que uns 7, 8 anos ali tocando. Terça, sexta e sábado, das 7 às 10. E muitas vezes, eu saí dali, eu toquei em outros aniversários e tal, entendeu? Então, foi uma escola pra mim, um ponto de encontro, graças ao meu amigo Geraldo Araújo, que era o proprietário ali, sempre me apoiou, sempre me ajudou ali, nunca, nunca deixou eu na mão ali, sabe? e aí comecei a revesar com outros músicos, né, que tocavam, tipo, na quarta, e na, eu tocava terça, quinta, não, terça, sexta e sábado, depois eu comecei terça, quinta e sábado, então, na quarta e na sexta, e outros músicos. Mas aí, dali, o pessoal me via tocando, ó, vem tocar no meu aniversário, vem tocar na minha empresa e tal, e assim foi, e graças a Deus, assim, eu comecei a ter equipamentos melhores, né, na época eu tinha uma mesinha de som de oito canais, e um amplificador, duas caixas, um violão, comecei com Janine e tal, tem um fato interessante que na década de 90, foi liberada a importação, então eu pude ir pra Campinas e na Toledo, e financiar e comprar uma fenda, e vender, e comprei uma Silworks, comprei os pedais de efeito, eu lembro que foi um overdrive, um chorus, e um flanger, não, e um compressor, e com esses três pedais, nossa, eu vi que dava pra fazer muita coisa, assim, sabe, e aí já comecei a trabalhar com pedal, e já, nas bandas, cara, encare cada coisa, eu ia pra, 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 Montmore, tinha o Biber lá, cara, era coisa, absurda, a gente chegava, entrava e mandava ver, um trio, power trio mesmo, assim, baixo, guitarra, batera e tal, e, e aí, assim, juntamente com o Ponto de Encontro, que era uma coisa mais acústica, eu tinha essas vibes, de tocar com outros grupos, e tal, e aí, cara, em 98, eu já comecei, tava tocando no Ponto de Encontro, 2000, eu ganhei um festival com essa música Falar de Amor, que eu apresentei aí, com esse reggae, e eu ganhei em primeiro lugar com a banda, já era a Canapia, e aí nós fomos tocar em outros lugares, Bauru, acho que tinha, tipo, um festival que rolava, intermunicipal, e quem ganhava de cada cidade ia lá. A gente foi lá, é, lá a gente não pegou, não ganhou em primeiro, mas a gente foi classificado, e aqui em Paulinho eu peguei em primeiro lugar, então eu troféuzinho em casa, não deu pra lá. E aí, eu lembro que foi interessante, que eu tava tocando no Ponto de Encontro, e, no intervalo, eu corri lá, fizemos som, voltei a tocar no Ponto de Encontro, aí, 10 horas, o cara veio lá, Mauricial, tô te chamando lá na câmera, que você ganhou, eu, galera, eu falei, eu peguei, deixei o Ponto de Encontro, fui lá, peguei o troféu e tal, e voltei pro Ponto de Encontro, cara, então foi, é loucura, coisa assim, absurda. Isso aí em 2000. Aí, nós gravamos esse CDzinho, que eu falei, né, com seis músicas, um EP, que na época nem era EP, era um CD mesmo, o cara fez lá pra gente, com músicas minhas, e começamos a divulgar e tal, e aí eu montei um outro grupo, chamado Rumo Norte. O Rumo Norte era um cara chamado João, pra tocar percursão, eu e o Fabião na guitarra. Aí depois o Fabião parou, veio o Alan, começou a tocar guitarra, e aí nós íamos em bares, no Cambuí, em Campinas, então, porque o João, como era de Campinas, ele arrumava muito som lá. e aí teve uma época que ele também, ele trabalhava com um negócio de flor, florista, ele começou a arrumar uns sesks pra gente tocar. Legal. Nós fomos, nós fomos tocar na praia, em Bertioga, fomos tocar na Praia Grande, fomos tocar em São Paulo, todos no Sesk, aqui em Campinas e tal, e aí tinha os barzinhos ali do Sesk, a gente tocava, e tem um fato, cara, nossa, rapaz, a gente, a gente foi tocar no Sesk, lá em Bertioga, o pessoal gostou muito, e aí falaram assim, você não toca uma música de coroa, de... eu falei, toca, toca um bolero, começamos a tocar, alguém me disse, e aí foi, cara, e o pessoal gostou, e falou assim, chamou a gente de novo, ó, vocês vêm pra cá, que vocês vão tocar, num showzinho, beleza, pô, Maré, comida boa, cachê era bom, pô, pagou tudo pra nós, só que, cara, quem ia tocar antes, era o Demônios da Garoa, e ao invés da gente abrir pro Demônios da Garoa, o Demônios da Garoa abriu pra gente, então eles tocaram, e depois era a gente, cara, que responsa, que responsa, incrível, cara, com percursão, começamos a tocar Djavan, os velhos começaram a olhar, falei, nossa, cara, Zé Ramalho, aí eu fui lá praquele repertório, e aí foi mais agradando, assim, uns boleros e tal, é uma saia justa que a gente passa, que legal, vai ser muita saia justa, cara, de... O verdadeiro se vira nos tris, né, de... Cara, aquele esquema que eu falei pra você, você ia tocar sem saber onde você ia, cara, o cara contratava a gente lá em... Arara, tem um baú, Leme, Leme, tem um bar aqui em Leme, tem que tocar, é, então quem vem, vem o... rumo norte, pô, é uma banda, chegava lá, era um trio, cara, era uma coisa simples, o cara tava esperando uma banda de bairro, e era nóis, cara, ele ia lá e tocava, cara, aí punha a cara, às vezes dava certo, às vezes não dava, entendeu, às vezes você chegava lá, era uma festinha mesmo, um lance legal, cabia o som exato, fazia agradável pra caramba, de vez em quando não, mas assim, nunca, nunca deixamos de receber, e nunca arrumamos um crente, entendeu, a gente sempre conseguiu driblar isso aí, mas assim, foi, não foi fácil, era muito suor, você suava, cara, você... O verdadeiro dar o sangue, ela fez, isso aí, então, aí, e eu continuando, paralelamente, eu fiz uma faculdade de letras em Amparo, tocava na faculdade também, e tal, e trabalhando na prefeitura, dando aula de violão, eu dei aula pra muita gente, cara, muita gente na cidade, montei muitos grupos, o Mitologia começou comigo lá, a banda Mitologia, o Blackout, tinha o Résio de Laorque, faz senso, o Rodrigo Pessoa, essa galera tudo começou comigo lá, entendeu, alguns despontaram, o Bruno, o Bruno Nunes, foi lá, Daniel, o Richard, sim, o Dani, o Dani toca, que dava pra caramba, então, várias pessoas que hoje, estão despontando aí, no cenário, que tocam na noite, começaram comigo lá. É, na verdade, você queria te perguntar, eu não sei se o Daniel aprendeu com você, mas eu lembro que, quando ele tinha uns 12 anos, foi mais ou menos, a idade que eu conheci ele, ele já falava de você. Sim, então a gente estudava umas carinhas, e o certo era do lado. Não, então, muita gente, porque a gente, eu sempre ensinei mais o básico, entendeu, e a galera que se despontava, ia estudar em outro lugar, sabe, eu passava o básico ali, e alguns, eu cheguei a passar, sabe o outro que fez, o João, como que ele chama, do mitologia, o João, o japonês? É, ele, o Akil, né, Gustavo Akil, ele estudou uns 5, 6 anos comigo, eu passei o método da Becley, com ele de guitarra, então ele estudou bastante tempo, então tinha alunos que a gente, o baixista lá também, o, o, o Vaguinho, o Vaguinho estudou comigo, o Vaguinho também, mas o outro que toca junto, que tocou bastante tempo com o João, o outro Bruno lá, tem outro Bruno, ou o que fala aqui, na toca dor, é, sim, o Guilherme, o Guilherme, feliz ao longo, feliz ao longo, o baixista, sim, então, eu dei aula pra muita gente, e aí o que acontece, é, tudo que a gente vai fazendo na vida, sendo dedicado, com muita dedicação, com muito empenho, a gente tem, a gente recebe isso de volta, entendeu, a gente tem uma recompensa, a minha recompensa foi que em 2008, eu fui nomeado como diretor do departamento de música, e aí como diretor, eu consegui montar um estúdio que eu trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer, se eu quero que você vá lá, e aí eu montei esse estúdio, gravei muita gente, contratei o Vaguinho e Portela, meu brother, meu irmão, São Ibai, Vaguinho, Papito, querido, que me ensinou muito de gravação, de protuz, e coisa assim, contratei outras pessoas para darem aula, o Wagner Bico, que dava aula de coral, o Fabião chegou a dar aula de guitarra, de violão lá, o Vinícius Miller, meu sobrinho, deu aula lá também, e o Nathan Podestá, deu aula de guitarra, então, eu pude contratar essa galera, reunir, e fazer isso daí, e nesse meio tempo, em 2009, eu com a minha esposa, minha esposa morou no exterior, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, fomos para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para a República Tcheca, então, eu conheci, eu fui em festivais, em 2009, cara, eu fui no Lollapalooza, em Chicago, no Grand Park, cara, eu vi, nem tinha o Lollapalooza aqui, Lollapalooza, os caras falaram, é Lollapalooza, e lá, eu tive a oportunidade de ver o Lou Reed tocando, cara, o show do Lou Reed, eu vi o Band of Horses, cara, o Jane Addiction, o Snoop Dogg, cara, toda essa galera, eu vi, cara, ali no Grand Park, em palcos separados, assim, cara, então, cara, esse rolê internacional, chegou, dá uma palhinha, sim, toquei, toquei, cara, e tem um fato muito interessante, que lá tem os Guitar Centers, né, cara, os Summests, as lojas de instrumentos, esse instrumento, vendendo de fora, eu tenho, todo o meu equipamento, a maioria eu trouxe de lá, eu já fui sete vezes para os Estados Unidos, e nessas viagens, cada vez eu trago alguma coisa, e, eu estava nessa primeira vez, cara, a gente estava em Chicago, e eu fui nessa loja, acho que era uma Guitar Center, e tinha um violão, eu comecei a tocar, tinha um menino, um loirinho, uma guitarra, começou a solar, eu comecei a fazer um som com ele, aí chegou um senhor, assim, e começou a tocar o baixo, nós fizemos uma secha, cara, e o cara era italiano, o menino americano, e o brasileiro, cara, e ficou uma coisa, uma secha, assim, muito legal, cara, e vocês veem, a música é uma linguagem universal, entendeu, então aí ficou, ficou a prova, e tinha os amigos lá, que me levaram, eu sabia que eu tocava, então tinha, o Steven, levou, e me deu um violão, a primeira vez que eu vi um Martin, foi lá, o cara tinha um xodó com o Martin dele, eu peguei um Taylor, toquei as guitarras, aquelas guitarras maravilhosas, Gibson e tal, eu falei, nossa, coisa linda, então, cara, é fantástico isso daí, a gente poder ter esse, né, essa troca, e outra coisa que eu queria dizer também, que depois eu comecei a tocar sozinho, eu comecei a trabalhar com os pedais de loop station, eu tenho o RC30, e o RC30, o que que ele faz? ele grava em dois canais, então, num canal eu posso fazer uma guia, e no outro eu fazer um, eu batucar e fazer uma bateria, ou já ter uma bateria pré-estabelecida ali no loop, que ele vai se repetir, então, eu consigo, eu tenho um pedal que faz o som do baixo, eu tenho um que faz o teclado, eu tenho um pedal Uauá, por exemplo, um overdrive, que faz a distorção, o compressor, então eu tenho uma pedaleira, que eu, nossa, eu deito e rolo nela com muito amor, assim, e assim, é uma realização, para ele poder fazer isso sozinho, porque quando ela é mais nova, eu falo assim, putz, eu queria ter várias mãos, para poder tocar vários instrumentos, no meio do tempo, e hoje em dia, eu consigo fazer só com os pés, né, não é com a mão, mas com os pés, eu até gostaria de ter trazido aqui, para poder demonstrar para vocês, mas, é uma coisa que me realiza muito, e eu estou com um equipamento muito legal, eu comprei uma guitarra, muito bonita, muito legal, boa, eu tenho esse violão, que eu gosto, eu tenho um outro, um outro violão de nylon, um, um, como se chama, um Godin, um Godin de nylon, e, importado esse? Esse importado, é canadense, esse aqui é americano, cara, é um Martin, né, e assim, puxa, cara, é uma satisfação, eu tenho o meu estúdio em casa, o meu home em casa, que eu consigo gravar minhas coisas, gravar meus podcasts, inclusive, eu gostaria, o pessoal, de divulgar aqui, claro, por favor, o meu podcast, o Beco do Som, tem esse nome, no caso do Beco, o Beco do Som, já está com mais de 50 episódios, amanhã, eu faço um com a Priscila Schultz, uma professora de teclado, formada na Unicamp, da aula de canto e de teclado, a semana que vem, eu faço com o Claudinho, o Claudinho, ele tem um projeto muito legal, a Favela da Paz, em São Paulo, e ele é do Poesia Samba Soul, maravilhosa banda dele, e ele me falou umas coisas, ele já viajou o mundo com a banda, então, ele contou com o cara, uma história muito legal, eu gostaria de convidar vocês para ouvir, que vocês vão gostar. Eu, você quer despertar, eu escutei o do Rodrigo, do Pessoa, do Pessoa, eu já fiz com vários músicos, é, o Spotify, a gente vai deixar o link lá, no Deezer, no Deezer, no Podbean também, e no Podbean também tem, e o Cultura em Ação, é um que eu faço em parceria com a Secretaria de Cultura, onde eu converso a respeito de cultura, com várias pessoas ligadas, inclusive o Matheus vai estar semana que vem lá, divulgando o Prosa, e eu conversei com o Marcos Cazu, que é um palhaço, que ele já era do Circo do Soleil, hoje ele tem o Universo Cazu, então os projetos fantásticos, está tudo vindo aí na sequência. Amorio, sem querer te apertar, você tem que fazer filmagem lá, cara. É, então, é que eu estou sozinho, eu faço isso aí assim, não no capricho, nem sozinho, eu coloco os fundos musicais, vamos fechar uma parceria, a gente, pô, ou a Prefeitura. Vamos fazer, vamos fazer, eu vou estar conversando com o nosso secretário atual, o Dimmer, o Dimmer, que isso, só o Dimmer, a gente tem o Max aí, que é um puta profissão. É, vamos embora, então vamos chegar, vamos chegar assim, e usar o estúdio lá, eu, pô, para mim seria uma realização. Você foi muito abusado de falar isso? Não, 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 eu acho que, é, cara, a gente tem que estar aberto e expandido para isso mesmo. Porque eu fiquei, hoje em dia, cara, é o que está pegando isso. Eu fiquei, tipo assim, eu conheço alguma coisa de estúdio, entendeu? E eu sei que, puta, puta recurso, é, foda. apesar que a gente está meio precário lá, porque queimou a nossa placa, eu estou usando uma Fast Track, dois canais, mas está rolando, entendeu? Uma tensãozinha, só uma tensãozinha, eu acho que já fica melhor do que o cara. Claro, claro, vamos embora. Porque o trabalho que você faz lá é incrível, cara. Então, mas é assim, eu, na verdade, eu, o meu, a minha paixão mesmo é tocar, entendeu? Tocar, cantar. Isso aí foi como eu disse para vocês, por conta da pandemia, a gente teve que, gente, se escapou e outra, e outra. Eu tive que parar de gravar o pessoal lá, eu tive que parar de trabalhar da maneira convencional, como eu vinha trabalhando, e o que que eu fiz? Para me ocupar, eu montei isso daí, e está sendo muito prazeroso para eu receber, trocar essa ideia com a galera, é muito legal. como eu estou aqui com vocês, a gente vai trocando ideias e vai aprendendo, e cada um fala uma coisa, hoje, por exemplo, eu conversei com o meu grande amigo, Marcelo Modesto, que vai estar também no Beco do Som, e eu perguntei para ele, qual é a dica que você dá para quem está começando? Ele falou assim, seja amigo do metrônomo, o metrônomo é o clique, então, escutar a dica, é uma dica que o Marcelo Modesto deu, que é a realidade, seja amigo do metrônomo, porque o músico é o ritmo ali, não adianta nada você ter todos os acordes e estar fora do tempo, então, o tempo é tudo, na música. Então, gente, é isso aí, você queria fazer alguma pergunta? Claro, eu ia repetir essa pergunta que o cara fez, qual a dica que você dá para quem está iniciando, principalmente aqui na cidade, porque, assim, eu, como artista, já senti, e ainda sinto muita dificuldade aqui na cidade, interagir, fazer as coisas acontecerem, quais as dicas, quais os caminhos para quem está assistindo e que possa se inspirar aí na sua bagagem. Você tem música de tocar, você fala? É, não só música, mas, por exemplo, quero ingressar no plateado, quero ser um... Ó, eu acho assim, você tem que se dedicar, entendeu? Você tem que, ter essa dedicação ao que você quer fazer, e assim, os caminhos aqui em Paulina, realmente agora com a pandemia, ficou meio complicado, não sei se você ia fazer essa pergunta, mas, depois que a pandemia veio, tudo ficou mais complicado. Então, nós não podemos receber alunos, nós temos o departamento de música, temos o departamento de dança, mas está tudo meio parado por conta da pandemia, então foi por isso que eu me reinventei, eu comecei a tocar saxofone, a gente tem que fazer as coisas assim, então, tudo é questão do quê? de você treinar, de você se dedicar naquilo que você quer, entendeu? Eu acho que, se você fizer isso, você consegue, é claro que, também você tem que ter um certo conhecimento, você tem que querer aquilo, e buscar aquilo, entendeu? E hoje em dia está fácil, hoje em dia você, com o celular, você põe no YouTube, você tem que aprender a fazer tudo, né? Então, assim, em termos de aula mesmo, hoje em dia é tudo online, então você consegue aprender, mas tem que ter a dedicação, e tem que ter o tempo ali, que você vai estar treinando, né? A prática, a prática leva à perfeição, isso aí parece clichê, mas é a realidade, a prática leva à perfeição, então se você praticar, você vai conseguir, entendeu? Mas desde que você tenha empenho, vontade e não desista, porque tem gente que começa, ah, não, é mais difícil, ah, dói o dedo, entendeu? Ah, ficar digitando aqui é mais fácil, entendeu? É dói o dedo, é dói o dedo, então é uma coisa que você tem que superar, entendeu? Ah, e pestana, nossa, tem que prender todas as cordas, tem que prender, senão não vai sair o som, então é superação e treinamento, não tem, tem o segredo, entendeu? mas aí é, é praticar, a prática leva à perfeição, então essa aí é a máxima, e é do meu amigo Marcelo Modesto, seja amigo do metrônomo, amigo do metrônomo, isso aí é batata, tem que sair o metrônomo, é isso, eu acho que, estamos encaminhando aí para os ritmos finais, Matheus, quer fazer alguma consideração, uma pergunta que faltou aí para o Maurício? Cara, a pergunta eu acho que não, eu acho que ele falou muita coisa legal, e eu não colocaria nenhuma pergunta, porque eu achei muito legal a forma que fluiu, hoje eu te confesso que teria algumas perguntas, mas ia estragar o raciocínio, onde eu achei melhor concluir. Deixa eu falar uma coisa, eu gostaria de mandar um grande beijo para os meus filhos, Marcelo, Gabriel, Henrico e minha esposa Sabrina, que são fundamentais assim, para mim, para o meu desenvolvimento, entendeu, para a minha sanidade mental, e assim, meus filhos são todos ligados em música, além de eles serem outros amores, o basquete, a informática, o futebol e tal, mas todos são ligados, toda vez que estamos em casa, todos juntos ali, nós nos reunimos no estudo lá, fazemos um sonho junto e tal. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. Manda um abraço para o meu pai, cara. Um abraço para o seu pai. O João, o João Batista, abraço, querido. Nossa, eu lembro quando fazia aula lá no Seat, um grande abraço, querido, um sucesso, ele tem talento em tocar. ele gosta pra caramba. Eu acho que ele tem três saxofones, ele tem duas guitarras, ele tem um baixo, ele tem acho que uns dois violão, sabe, a brisa dele. tem outra coisa, eu tive outros grupos, eu esqueci algumas coisas, tipo o Quintal do Neto, com um bar muito importante, eu tive o Rock'n'Town lá, que éramos eu, e não faz tanto tempo, não, éramos eu, o Fabião Barreto, o Eliseu, no baixo, o Frango, e o Franguinho também na bateria, entendeu? E ali, cara, também foram cinco, seis anos de muito amor, muito som ali, entendeu? E não era coisa assim, de uma, duas horas, nós começávamos às oito, até meia-noite, cara, entendeu? Fazia dois intervalos, e era assim, cara, quinta, sábado, sexta, ele chamava, tava lá, e a galera já virou, assim, uma referência ao Quintal do Neto, né? O Rock'n'Town, putz, foi muito gostoso. Gravamos em 2008, no Granja, em Campinas, um CD bem bacana, com covers, e algumas, tocamos o Tempo e Trem, e alguns covers, assim, Zé Cavaleiro, é, os Rock'n'Roll e tal, eu sempre fui ligado no Rock'n'Roll, eu sempre gostei, cara, entendeu? E a minha ideia, ainda mais pra frente, pro futuro, assim, eu gostaria de ter um grupo de Rock'n'Roll, mesmo, tipo Rock'n'Roll, assim, eu gosto, sabe? Bem bacana mesmo. É, é isso aí. E além dos podcasts que tá rolando, onde que o público pode achar o Mauricião ali nas redes sociais? Nas redes, nas plataformas digitais? Maurício Miller, né? No Instagram, no Facebook também, Maurício Miller, eu tenho tocado ultimamente, por conta, assim, de estar meio reservado, por conta da pandemia, eu tô tocando no Beer in Box, eu faço o sol lá, eu vou tocar, acho que dia 12, dia dos namorados, eu vou tá tocando lá, 12 de jantar. É, é isso aí, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que é isso, juventude, e assim, eu acho que esse é o futuro, cara, eu acho que o futuro é importante, e o melhor de tudo é o presente, porque o presente já é o nome, é o presente, entendeu? O passado é importante, né? Porque a gente consegue ver o que a gente fez, o que, como a gente fez, e o que a gente pode fazer pra melhorar, que é o futuro, mas o presente é o mais importante, que é o presente, é esse momento que a gente tá vivendo agora. É isso, obrigado, gratidão, gratidão mesmo, gratidão mesmo, gratidão, 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 e é com essa bagagem cultural imensa que a gente se despede desse prosa, certo? Fiquem ligados, porque vai sair extra, Maurição, certo? Com participação aí, de quem que tá hoje no background ali? Professor Rogério, Max, fiquem ligados, a gente tem que terminar, a gente tem que terminar, entendeu? Vou colocar no meu iPad, legal, obrigado, Maurição, muito obrigado, geral, segue a gente nas redes sociais, segue nas plataformas, morô? Matos Miliano na fita, Matheus Basso, Maurício Miller, esse foi mais um episódio de Proza 019, mais... Vamos juntos! Proza 019! Proza 019! Proza 019! Proza 019!